Hummm, pai! Mãe! Cadê minha mãe? E cadê meu pai? Mãe! Cadê você? Pai! Pai! Mãe! Eu sou uma menina beia e me perdi da minha colmeia. Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda, por favor! Alguém me ajuda! Niki! Niki, você tá ouvindo isso? Eu acho que tem alguém pedindo ajuda, que tem alguém pedindo... É! Vamos ver quem é? Vamos! Por favor! Eu quero ajuda! Por favor! Olha! Ei! Quem é você? Quem é você? Eu sou a menina beia. É uma menininha abelhinha! E ela tá com cara de triste, né? Olha lá! A cara dela é cara de triste. Por que você tá com a cara de triste? Por que você tá com a cara de triste? Porque eu me perdi da minha colmeia. Ela é uma menina abelhinha que se perdeu da colmeia. Menininha abelhinha! Abelhinha! Você quer que a gente te leva de volta pra sua colmeia? Quer? Sim! Sim! Niki, você sabe onde fica as colmeias das abelhas? Sabe? Sabe onde fica? Eu sei! É bem aqui, ó! Ah! A Niki sabe onde fica a colmeia, viu? Menina abelhinha, segue a gente, tá? Segue a gente! Vem cá! A gente achou uma menina abelhinha que estava perdida da colmeia. Agora, a gente vai levar a menina abelhinha de volta pra colmeia, né? Eu acho que a gente só precisa passar por essa ponte de madeira e vai chegar na colmeia, né? Olha o que tem aqui na frente! Quem são vocês, hein? Quem são vocês? Meu nome é Davi. Eu sou a Miss. Eu sou o Lucas. Eu sou a Amandinha. E nós somos... Da Gangue do Jacaré! Vocês são da Gangue do Jacaré, Zé? Da Gangue do Jacaré? Sim! Ai! E Gangue do Jacaré, por que vocês estão aqui na ponte? Por quê? Porque essa ponte é nossa! O quê? É porque a gente tem uma menina abelhinha aqui, tá vendo? Ela é a menina abelhinha e ela se perdeu da colmeia. Aí a gente tem que passar a ponte pra ela chegar na colmeia. Tem como vocês deixarem a gente passar na ponte? Tem? Hum! Ela é uma menina abelhinha, é? Sim! Ela é uma menina abelhinha. Olha lá! Abelhinha! E as abelhas fazem mel, não é? Sim! A abelha faz mel. Por quê? Porque os nossos jacaréis adoram comer mel! O quê? O jacaré gosta de comer mel, é? É? Gangue dos jacarés, por favor, deixa a gente passar nessa ponte. Por favor, por favor. Não, 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 não! Nós vamos pegar essa abelhinha pra gente! O quê? Vocês vão pegar a abelhinha? Não! Para! Devolve a menina abelhinha! Volta! Ai! Olha! Nick, eles pegaram a abelhinha! Mas eu tive uma ideia! O que você acha da gente ir lá na colmeia e chamar todas as abelhas pra ajudar a gente a pegar a gangue dos jacarés? Vamos, vamos? Vamos! Tá, tá bom! Então, vamos lá na colmeia, né? Vamos lá na colmeia! Olha que legal! Nós chegamos na colmeia das abelhas! Olha só o tanto de abelha que tem aqui voando! Ei, abelhinha! Abelhinha! Oi! Você é uma mocinha abelha? É uma mocinha abelha? Sim, eu sou! É porque tinha uma abelhinha, uma menina abelhinha e ela se perdeu da colmeia aí veio a gangue dos jacarés e levou ela embora! Vamos fazer um time de abelhas bem grande pra gente pegar a gangue dos jacarés? Vamos, vamos? Sim, vamos sim! Super! Vamos fazer um time de abelhas, então! Vamos! Time! É... Ué? Ô, mocinha! Mocinha! É porque a gente quer fazer um time de abelhas, né? E como é que faz pra pegar abelha? Como é que faz, hein? Como é que faz? Pra pegar abelha tem que comprar o mel! O mel é? Tem que comprar o mel? É o mel? É o mel! E onde que compra o mel? Onde que compra? Vocês podem comprar o mel aqui atrás, ó! Ah, olha! É um pote de mel! Olha lá! Então vamos comprar o... É de Robux, é? É de Robux! Aí a gente vai comprar o mel! Aí depois que a gente comprar o mel, a gente vai poder salvar a nossa abelha, né? Salvar a abelha e depois pegar a gangue dos jacarés, não é? Né? Olha lá! Eu comprei o mel! Gente, agora as abelhas estão vindo em volta de mim! Olha a tia abelha em volta de mim, gente! Olha isso! As abelhas estão me seguindo! Foi só eu pegar o melzinho, que agora eu tenho várias abelhas me seguindo! E joguei! Olha, eu joguei o mel, gente! Olha as abelhas em volta do mel! As abelhas estão seguindo o mel! Olha lá! Agora eu tenho uma amiga abelhinha! Olha, gente! Agora eu tenho uma amiguinha abelhinha! Viu lá? Tem uma amiguinha abelhinha lá! Ela é bonitinha, né? É bonitinha! Que linda! É! Agora nós temos uma abelha! Ei, amigos, amigos, oi! Você é uma menina abelha, né? E você é um menino abelha, né? O que vocês acham da gente unir forças agora e ir pegar a gangue dos jacarés? Porque a gangue dos jacarés quer defurar todas as abelhas pra poder pegar o mel! Hum! Vamos pegar ele! Vamos, vamos, vamos lá, vamos! Vamos! Super! Porque se a gente não pegar a gangue dos jacarés, ele vai devorar todo o mel das abelhas! E não pode, né? Não pode, não pode! Vamos pegar aquela gangue! Vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos lá pegar os jacarés! Uou! Menina abelha! Menina abelha! Por que você corre tão rápido assim? Por quê? Porque eu usei a poção de hipervelocidade! Então tem uma poção de hipervelocidade que faz correr rápido, é? Mas aonde que a gente pega a poção? É aonde? É lá naquele castelo lá em cima! Ah, é no castelo, é? Eu tenho um super unicórnio voador que consegue ir nas alturas! E nós vamos ir naquele castelo! Olha! Olha aqui! É a poção da hipervelocidade! Vou beber! Bebi! Olha, gente! Agora eu corro muito! Vamos lá agora pegar o jacaré! Vamos, vamos, vamos! Mas, ô gente! Aonde será que fica o jacaré? Aonde será? Lopes, o jacaré fica na água! Ah, na água! É na água o jacaré fica na água? Olha! E eu já tô vendo que ali na frente tem uma cachoeira! Tem uma cachoeira na prainha! Olha lá! Será que os jacarés estão lá? Será? Vamos ver, vamos! Jacaré! Ah! Ah, mas olha aqui, gente! Não tem jacaré aqui, não! Olha lá! É, não tem! Não tem jacaré! Crê, 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 crê! Peraí! Vocês estão ouvindo esse barulho? Ai, eu tô! Olha! Olha o que tem ali! Ih! Eu acho que aquela é a casa dos jacarés! Ali é a casa dos jacarés! Ela é a casa da gangue dos jacarés! Olha! E a menina abelhinha tá lá também! Olha lá! Eu acho que a gente vai ter que agora conversar com a gangue dos jacarés, né? Vamos lá! Ei! Gangue dos jacarés! Ei, 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 ei! O que que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos aqui pra poder salvar a menina abelhinha! Não vão salvar nada, não! Agora ela é nossa! Não! Ela não é de vocês! Ela é nossa, nossa, nossa! A gente não vai te dar a menina abelhinha! Ô, gente! Eles não querem dar a menina abelhinha pra gente! Não querem, não! E a menina abelhinha tá com carinha de triste! Olha lá, tá com carinha de triste! Agora eles prenderam, prenderam a menininha! Eu acho que a gente vai ter que arquitetar um plano, né? Vamos arquitetar um plano, vamos? Sim, nós temos! Sim, vamos! Nós temos uma abelhinha aqui! E a abelhinha tem ferrão, não tem? Não tem ferrão? Ela tem! Então a gente vai pegar a abelhinha e vai colocar ela pra ferroar os jacarés! Sim! Tá bom! Aí todas as abelhinhas vão ferroar os jacarés! Ah, os jacarés vão sair correndo, né? É! Tá bom! É, é, é! Vamos lá, então! É, é! Jacaré! Jacaré! Vocês não vão dar abelhinha pra gente, não? Não vão, não? Gangue dos jacarés, não vai, não? Tem certeza? Tem? Sim! Tem certeza? Tem? Tem certeza? Sim! Tá bom, então! Três, dois, um e... Abelhas ferroem os jacarés! Vai! Ai! Ferrou, ferrou, ferrou! Olha, os jacarés estão saindo correndo! Nós conseguimos espantar os jacarés com nossas abelhas! Menina abelhinha, menina abelhinha! Oi! Agora você está salva! Ei! Super! Tchau! 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 Tchau, tchau